E vai chegar campeão da ameaçada 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 O resto foi regularidade, conquista de pontos. O modelo do campeonato é missão do meu prazer. Também tem a lista. A Viva Grossa de Meirinha. Mais um título para a Rosa e Véia de Campos. Mais um título para esse menino no Paraná. Parabéns, Meirinha. Parabéns, competente Meirinha. E toda a equipe é de ser do Paraná. Vocês merecem o seu aplauso na conquista. Aí está Daniel Serra. Tinha um capacete, respira, dá uma água para ele. Vamos lá, gente. Acorde. Não é fácil. O coração dele, a adrenalina dele, o sangue é meu ameaçamento. É de sua festa. É de você, do meu filho, na chocada do amigo, na chegada da sua namorada. A adrenalina é outra. Aí você sabe que esse hormônio é o hormônio do bom, do bem e da vida. O momento feliz de nossa vida é o momento da nossa conquista. Esse é o nosso momento. O momento daquilo que a gente ganha, que a gente conquista. Você vai ganhar um presente de Natal, você vai ganhar um filho, você vai ganhar uma namorada, você vai se casar. A vida é essa. Felicidade! Lá nessa caneta. Então, desce nisso. E a galera continua aplaudindo. Daniel Serra! 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 Daniel Serra!